Os gestores do Bolsa Família tem até sexta-feira para acessar o sistema de gestão integrada do programa e atualizar o cadastro de todos os beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome alerta que quem não atualizar as informações não perde apenas o Bolsa Família, mas uma série de outros benefícios, como a tarifa social de energia elétrica e a carteira do idoso.